Bom dia! Imperatriz Maranhão, conhecida internamente como Itz. Apesar da cidade ser pouco conhecida, ela é a segunda maior cidade mais populosa do estado do Maranhão. E é banhada pelo esplendoso rio Tocantins, que tem cerca de 2 mil quilômetros de extensão e corta vários estados das regiões centro-oeste, nordeste e norte. Aqui é o centro de Imperatriz. Um pedaço, pelo menos. Ali é o calçadão, é? A gente vai chegar no calçadão de Imperatriz. É o calçadão da cidade! Aqui é o pico do centro de Imperatriz. A história de Imperatriz começou muito mais de 150 anos atrás. O município foi fundado em 16 de julho de 1852 e emancipado 4 anos mais tarde, em 27 de agosto de 1853. Antigamente, a cidade servia de palco para as expedições dos bandeirantes. Que assim deram origem às primeiras vilas da região. E o município começou a tomar forma. E depois teve muita influência dos padres jesuítas que habitavam o Brasil na época. O crescimento da região se deu por conta da construção da rodovia Belém-Brasília, durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek. E olha que interessante! O nome da cidade originou-se em homenagem da ítalo-brasileira Tereza Cristina, que foi esposa do imperador Dom Pedro II e ela era apelidada de Mãe dos Brasileiros. A mesma foi imperatriz-consorte do Império do Brasil, de 1843 até o golpe republicano, em 1889. E você, habitante de Itz, sabia dessa? Eu já morei nessa cidade, apesar de ser um calor daqueles. Como diz muitas pessoas, o Maranhão é em outro país, né? Tipo, não é no Brasil. Mas a cidade é maravilhosa. Curte aí! Esse aqui é o Shopping de Imperatriz. Oi, gatinha! Olha o Natal imperoso do Maranhão! Saindo do Shopping, Zizinho! Estamos aqui. Hoje é dia 4 de janeiro. Dinah, dá um oi! Oi! Estamos aqui na ABB de Imperatriz. Bem, coisa de quem não tem o que fazer, então vamos dar uma voltinha, né? Por Imperatriz. Mais tarde, vou ver se eu dou uma voltinha lá no ponto turístico, na beira Rio. Aqui é a ABB. Tchau! Tchau! Aqui é tempo de pegar um negócio! Peraí, moço! Peraí, moço! A gente tem uso de Maranhão. Tá quente, calor infernal. Eu tô minando, como dizer de nada. Calor quente. Calor quente. Calor quente. Eu acho que nós estamos 40 graus, porque não pode. Calor dente. Gente, se quiser ver com mais de piscina pra refrescar. Chega a cerveira, viu? Ainda que não começa aqui. Qualquer lugar. Aqui é onde tona de gatinhos, né? Não, aqui é onde faz show. Tem um palco. A gente vai lá na praça. Dá pra tomar banho. Tem que achar ali, no restaurante. Eu vou pensar com o beijo. Tem que ter aqui. Tem que ter um restaurante Fulgante, né? Restaurante Fulgante? Fulgante, a gente vai limpar. Se quiser comer. Gente, aqui é a beira rio, ponto turístico de Imperatriz. Aqui é a pista. Já curti muito aqui, ó. Olha o ponto turístico, que gracinha. Tem um parque pras crianças. Tem a pista de patins, de skate, etc. Gente, alguém dormiu aqui, ó. Fulgante. E eu não consegui descer. Eu tô podendo descer, você já. Vamos ali pra beira do lago. O povo tá fumando maconha ali. Nossa! Eu lembro que a gente andava com a Leidinha lá, lembra? Não, ali foi feita agora. Foi? Foi. Não tinha nada disso ali, ó. Nada. Só saudão. Era uma pista. Então? Era só pista. Aí eles pegaram e fecharam. Era dois lagos, ó. Era esse lago. Quando a gente ia lá pro fundo, era outro lago. Aí eles fecharam o lago. Fechou só um. Entendeu? A quadra. Daí é aquele jogo de... Futsal. É, futsal. Como é, né? Futsal. Futsal! Vai tirar uma patininha pra tirar essa patininha. Esse aqui é o setor onde eu já morei muito tempo atrás, gente. Na época que eu estudava, eu acho que... Sei lá... Daí estamos atrás. A quinta série. Ah, uns 20 anos atrás. Ah, uns 20 anos atrás. Vila Lobão, de Imperatriz. Luteria? Mega, cheia, hein? Aqui que eu vinha pegar aqui, ó. Pros meus tios, pra dar conta pra minha mãe, pra todo mundo. Tá aí. Vamos entrar na rua Bom Futuro, que é a rua onde eu... Perto da rua onde eu morei. Chegamos, né? É mesmo. A minha mãe tá parada e a minha mãe tá lá. Resumo da noite do dia 4 de janeiro de 2019. Uma tragédia. Eu quebrei a taça da minha irmã. Meu Deus do céu. Não vim. Quebrei a taça. Meu Deus, fez o maior barulho. A sorte é que ninguém escutou. Pelo menos eu acho, né? Mas, poxa, olha aqui, ó. A tragédia, a tragédia. A tragédia grega. Tem que acontecer isso comigo. Tava faltando a tragédia. Tô encontrando vidro por tudo quanto é lugar. Eu não posso falar, ó. Tem mais um, olha aqui. Tudo sujo. Ó, ó, ó. Rússia. Essa vai ficar pra história. Quebro tudo, caralho. Olha aqui. Prova do crime. A prova do crime é... Jesus amado. Me solcou. Ai, que tragédia. Tá. Mais um baninho aqui. Depois eu vou... Vou tomar o resto do vinho. Nem depois de ter passado por uma situação dessa. Derrubado todo o vinho no rolê. Tudo limpo. Tudo limpo. Agora eu pego qualquer copo. E vou tomar essa porra desse vinho. De extrato de tomate. Deu tudo certo, cara. Agora eu tenho direito, né? Depois de ficar assim quase 20 minutos limpando. Achando que a galera tinha escutado o rolê, mas ninguém escutou. Bora, bora. Gabi fazendo bolo de polvilho frio. Nossa. Grudou. Ele começa a grudar tudo, né? Deixa eu segurar. Aí a gente mostra o antes e o depois. Tá ficando massa. E agora vai ficar nossa mesma. Ai, que estrelinha da minha mão. Deus me livre, mas quem me dera. Giovana, dá tchau. Tchau, 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 tchau. Manda um recado pra mamãe. Mamãe, eu te amo. E pro papai? Papai, eu te amo. Quer ver? Quero ver. Tô gravando. E eu morro de beber. O seu arêndio, o seu amor. O TESMIT, me ajuda, por favor. E eu tô entrando na onda da sua frente. Sentando, ficando, beijando essa boca que é só a chuva. Então você não acha nem na terra nem na lua. E aí, gente, chegou pra acessar o pé de roda. A chuva. Ih, meu Deus. A chuva. Agora vamos tomar banho na chuva, gente? Bora pular no tabão. Oi, galerinha. Oi, galera. Oi, tchau. Mas, depois eu vou... Galerinha, você quer ver ou... Não, mãe, de casa, mas tem a mão que eu preste nesse vídeo, né? Você tem a mão que eu preste. Deixa eu ver. Arrumando minhas coisas pra ir embora. Agora, tudo quase arrumado, tudo pronto. Vai embora, é? É. Tô comendo. Último rolê. Ah, olha aqui, gente. Eu vi... Tem um boné em mim. Indo pra rodô. Tchauzinho, Imperatriz. Essa é a rodoviária nova de Imperatriz. Que é? Aqui é a minha família. Você ouviu que eu tô curtindo, né? Estreito. Estreito. Aqui é o Tocantins. Maranhão e Tocantins. Eu. Eu só tô. Tão faltando minutinhos. Tchau, galerinha. Até a moda, Gabely. Hoje, eu vou fazer um vídeo. Ó, de cada chance. Sabe, né? Agora.